Esta vez estávamos na pista Guilhebreu e viemos amanhã experimentar um novo projeto. Isto será só para andar em pista. Este projeto já tinha em minha mente já desde os meus 14 anos, quando ia à Lousada ver o Rallycross. Neste momento chegou a hora de nós experimentarmos e ver como é que é isto realmente. Bem, aqui acerca do kart, isto não há muito o que explicar. Isto tem um motor de uma Honda CBR 600RR. Temos uma ponteira de escape da Yoshimura. Temos dispensões trabalhadas da LTR, à frente e atrás. Em termos de interior, temos um volante OMP, uma baquezinha e os cintos da Sabelt. Em termos de carroçaria, temos tudo em fibra, extra fino, nada de peso. Lá está uma das vantagens do carro andar mesmo muito, que isto não pesa nada. Comprei este kart também pelo motivo de o carro ser amulgado para correr na FPAC. Temos o passaporte técnico do kart. Um dia que eu queira vender, o próximo também pode correr nas provas de Rallycross e tudo. É a segunda vez que estávamos aqui na pista. Estivemos aqui uns dias antes à noite. Acho que não foi mau, mas hoje estamos aqui para tentar melhorar e aproveitar esta manhã. Música 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 Vim fazer uma guida depois tirar o bilhete Saí do estúdio para vender mais bilhete Se a Vivi entrar na fila e tirar o bilhete Ela só chega... Se a Vivi entrar na fila 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 Se a Vivi entrar na fila